Bom galera, eu tô de volta aqui no canal com mais um vídeo de Duel of Champions E dessa vez, felizmente, eu vou ter a ajuda de alguém que entende muito mais do que eu Eu queria só relembrá-los antes de que vai ter muita informação na descrição Deem uma olhada aí, vai ter link pra poder baixar o jogo, o jogo é grátis Vai ter código promocional do game Mas enfim, o que a gente vai fazer no vídeo aqui é trazer a ajuda de um profissional Pra poder dar dicas pra gente Então, Marcelo, meu, muito obrigado pela presença aqui no vídeo E, bom, pro pessoal, vai estar o teu canal na descrição pra eles poderem acessar Mas enfim, sei lá, fala aí o que você quiser Eu que agradeço, Edu, de estar aqui e poder te ajudar E é isso aí, cara, obrigado também pelo profissional, né? Ah, que isso, é verdade Não sou tão profissional, não sou um pouco mais experiente Mas tô aqui pra dar uma ajuda aí pra você Em matéria de deck, falar um pouco mais também Pra galera aí que quer conhecer o Dwarf Champions Saber um pouco mais da profundidade do jogo E é como o Edu falou No meu canal lá, eu procuro dar Dicas de como você monta um deck De como você também faz o narração de jogos ao vivo E é isso aí, entendeu? Então é bem legal mesmo Né, show de bola Eu tentei explicar o básico dentro das minhas limitações no primeiro vídeo E agora a gente vai fazer um duelo, né? Então, nesse duelo, na verdade, você vai meio que me ensinar a jogar Ensinar o pessoal a jogar, né? Pois é, eu tô com um herói Que eu montei um deck Não é um deck, assim, tão competitivo, né? Porque o legal desse jogo É que ele existe um lado competitivo muito bom Muito forte Tanto que, assim, ano passado A gente já teve até campeonato mundial dele Esse ano a gente vai ter outro campeonato mundial E o herói que eu tô usando é da facção Necrópole É a Ariana E o que eu quero mostrar aqui Pra você e pra galera que assiste o seu público São, assim, é aquela coisa da peculiaridade de cada facção Então a gente vai estar conversando aqui Falando um pouco mais sobre isso, né? E a facção Necrópole Vamos botar assim Ela tem como característica dela Criaturas que tenham infecção Ou seja, aí eu infecciono Vamos botar assim, eu enveneno, né? Uma criatura sua E aí, cada vez que o turno for pra você Essa criatura vai levar um ponto de dano E, por exemplo, o seu herói que você tá usando É um herói que a gente chama o herói básico É o herói que você começa o jogo, né? E se você até puder, de repente, clicar no... Cliquei, cliquei Isso, você vai ver a habilidade dela Que custa quatro pontos de recurso E tá ali, ó Destrói uma criatura que tenha um contador Esse contador pode ser contador de veneno Pode ser contador de fúria Qualquer tipo de contador que tenha Alguma criatura sua Eu posso utilizar a habilidade dela Pra matar essa sua unidade Essa sua criatura, entendeu? É muito forte isso, né? É bem... É bem forte Mas, assim, eu procurei não montar um deck Também tão... Como é que se diz? Tão apelado também contra você, né? Muito obrigado Muito obrigado E, por exemplo E você acabou falando até no seu primeiro vídeo Uma característica até interessante Dessa sua facção Que é a Fortaleza Que é até essa criatura que você colocou Que tá na frente do meu Cavaleiro Vampiro Que é a Fúria Que cada vez que alguma criatura sua morre Vai ganhando um contador de fúria E vai aumentando Então isso é uma característica exclusiva Dessa facção que você usa Que é a facção Fortaleza E... Deixa eu ver o que mais eu poderia acrescentar Ah, e também Eu vendo lá no seu vídeo A galera ficou assim meio... Teve um ou outro que ficou meio perdido, né? Assim, perdido de... Não entendeu Às vezes... É assim Cada vez que o turno vem pra você Você tem o direito lá de aumentar, né? Um ponto Ou de força Ou de magia Ou de sorte E então... E você tem os recursos Que são separados É aquela bola maior Que tá aparecendo ali Ao lado do botão vermelho, né? O finalizar turno Uhum... Então... Isso aí são os recursos E aí tem cartas que você pode ganhar mais recursos É bem... É bem legal Agora, por exemplo Eu vou usar uma carta em você Outra característica Outra característica Vamos botar assim Bem chata da sua facção É que você tem... É... Vamos botar aí Criaturas com o ponto de vida muito alto E o ponto de vida Por exemplo Aquele seu olifante de guerra Ali Ele tem sete de vida Uhum... Dois de ataque E dois de retaliação Exato Né? Então... E ele é uma criatura custo três Essa é uma unidade Que a galera Que usa a facção fortaleza Sempre utiliza Porque é uma unidade de custo três muito boa Uhum... E você viu que eu usei agora uma magia Em você Que eu mato direto ela Eu matei direto Uhum... E uma outra habilidade Que essa também é muito característica da facção necrópole É desse meu cavaleiro vampiro Que eu tenho... Eu posso... Que é drenagem de vida Por exemplo Você ataca agora o meu cavaleiro vampiro E assim que eu ataco você Eu recupero mais dois pontos de vida Então eu fico me curando Uhum... Entendeu? Muito esperto É aquilo, cara Dá pra fazer diversos combos nesse jogo Cara Tem muita coisa legal Entendeu? Então você tem diferentes tipos de deck também Tem a galera que... Assim, mais profissional, né? Que vai... Leva mais pro lado competitivo Você pode ter o deck agressivo Que eles chamam de o agro Que é como você tá jogando agora aí Que... Pelo que eu vi no seu vídeo, né? Se você não... Não fez nenhuma mudança No seu deck Você tá usando muita criatura E muita magia de ataque Então você tá um deck mais agressivo Exato Então, esse é um estilo de jogo interessante também O meu jogo Eu botei um jogo em que eu tô querendo te enrolar um pouco Entendi Eu não tô muito preocupado agora em causar danos em você Eu tô mais preocupado em ficar colocando criatura na sua frente Porque eu quero montar o meu jogo Entendi Entendeu? Entendeu? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou usar uma outra magia Da escola Dark Que é a Escuro Em você Que é esse... Deixa eu ver só qual é o nome em português É Correntes Amaldiçoadas Exato O que ela faz? Cada vez que o turno virar pra você Você vai levar um ponto de dano Eu? Tipo, o herói? Nossa, é o herói, cara É o herói Olha lá, você já tava com 20 e agora tá com 19 Nossa, velho Ou seja, ou você sacrifica essa sua criatura Pra que saia essa magia É possível eu fazer isso diretamente? Ou eu preciso de algum feitiço pra fazer isso? Ou você atacando mesmo E aí levando pontos de retaliação Que no caso, se você atacar O meu cavaleiro vampiro Eu não vou tomar retaliação Não vai tomar retaliação E eu também não vou querer te atacar Entendi Ali porque eu vou deixar essa sua criatura Com essa spell aí Causando um pontinho sempre de dano em você Entendeu? Então, essa é uma característica aí Da facção Necrópole Caramba Agora existe Agora existem vários outros tipos de deck, né? Tem o agressivo que você tá usando O agro Tem os decks mais controle Tem deck que eles chamam de stall Que é ficar enrolando Justamente é isso que eu tô querendo fazer contigo Ficar te enrolando pra montar o meu jogo Tem o que eles chamam também de deck slow poke Slow poke é que você Aos pouquinhos Você vai sempre ali Gradativamente Eu vou me quieto Isso Gradativamente você vai Causando dano No seu adversário Aos poucos É nesse estilo Entendeu? E uma coisa que eu ia pedir pra você fazer Eu não fiz isso direito no meu vídeo Tá? No meu primeiro Explicar um pouquinho das cartas que tem no jogo Que a gente tem diversas categorias E subcategorias Então Tem as criaturas E dentro da categoria criaturas Tem diversas criaturas A gente tem também Os feitiços Aí tem os contínuos E tem os instantâneos Tem como você falar um pouquinho sobre isso? É Tem os feitiços contínuos Como você falou Que eles ficam na parte superior Ali em cima Em cima do herói Tem um retângulo ali Normalmente esses feitiços contínuos Eles ficam mais naquela região E instantâneo Como o próprio nome diz Você pega e usa na hora E assim que usou Já volta Já vai pro seu cemitério E olha Agora você usou uma carta boa Que é a Relâmpago E matou uma criatura Que realmente é Meio chatinha Eu achei muito boa Essa carta Relâmpago É boa É boa E com o tempo A medida que você vai pegando Assim mais experiência no jogo E tudo Você vai sacar Qual Como é que o cara Como é que o deck dele Como é que ele tá fazendo Vamos botar assim Então por exemplo Essa carta Causa seis pontos de dano Normalmente Por exemplo Eu vou botar uma criatura agora Aqui Deixa eu ver Se eu posso botar Vou botar duas criaturas Uma pra barrar esse ataque Desse Desse teu aí Porque eu não quero Levar dois pontos de dano dele E outra que eu vou botar Que é essa aqui Que já é mais chata Por exemplo Você vê que ela tem sete de vida Então Você O que você pode fazer Economiza ela Pra dar seis pontos de dano E aí quando Depois finaliza Com algum ataque De algum herói Entendeu Certo Então essa sua Então essa sua carta Ela é boa Justamente pra você Matar criaturas muito fortes Uhum Pra poder finalizar É agora Se eu não tomar cuidado aqui Eu vou fazer feio também E o pior é que Eu não tenho criatura nenhuma Em jogo Assim na minha mão Eu tenho que aproveitar A sorte de principiante Aqui né Eu vou aproveitar É Mas É bem bacana Então tem Também os decks Que a gente chama de rush Deck rush É aquele deck Que você Quer causar Pontos de dano O mais rápido possível E ganhar logo A partida Entendeu Aí ó Olha o que eu aprontei Aqui Literalmente Olha o que você aprontou Tô Passando vergonha Aqui Não Tá nada Eu Eu gosto muito De jogo Nesse estilo Aqui Eu gostava muito Do Magic The Gathering Assim Muito mesmo Eu joguei muito Quando eu era moleque E jogar isso aqui Me lembrou aquele tempo Mas lembra cara Tem Tem uma galera Que joga muito Cara Magic Que veio assim Do Magic E tá jogando agora O Draw of Champions Então é bem legal mesmo Cara E bom Cara Eu me compliquei mesmo Viu Eu dei sorte Que eu saí com dois relâmpagos Na mão E aquele feitiço Eu não sei se saiu na mão Mas aquele feitiço Que dá três de dano As casas adjacentes É bem forte também É bom também Ele é bem utilizado Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou usar Essa mestre dos fantoches Que eu pego uma criatura sua E coloco pra mim E agora Eu vou fazer aqui Caraca E agora eu boto um contador De deformidade em você Então já pra tentar reduzir um pouco Que que é isso Essa criatura Grilhões de seda lunar Por quê? Porque a minha herói A minha heroína Ela tem uma habilidade Porque ela não é uma criatura básica Então eu Se eu Por quatro de recurso Aquilo que eu falei Eu posso agora Matar uma dessas duas criaturas suas aí Se eu quiser Entendeu? Entendi E por que que diminuiu O ataque e a retaliação Das minhas criaturas? Porque Essa deformidade Essa deformação Ela reduz um ponto em ataque E um ponto em retaliação Entendi É automático Então No caso Ele tem deformidade 1 Essa magia que eu usei Se fosse deformidade 2 Então Dois pontos de ataque Dois pontos de retaliação Que reduziria E assim vai Entendeu? Como seria E aí O que que eu tive que fazer? Agora eu tô Realmente tendo que jogar um pouco Na retranca Porque eu só tô com 5 de vida Eu não vou ter dó de você Eu não sei quando vai ser A próxima vez na vida Que eu vou ter chance Contra um cara do teu nível Pois é galera E pro pessoal que quiser Entra lá no grupo do Facebook Que o legal é Que a Ubisoft Brasil Tá dando maior apoio Pro competitivo Então a galera que quer O competitivo Quer investir no competitivo Cara Toda semana A gente tem os campeonatos E valendo prêmios No jogo E depois a gente Eles pegam lá Como se fosse assim O campeão dos campeões Pra fazer uma final Pra ver quem vai ser O campeão brasileiro E assim Eu não vou falar Em nome Né Da Ubisoft Nem nada Mas Assim Eu posso dizer que É O gerente lá Da comunidade Ele tá lutando Bastante Pra que de repente A gente possa ter Um representante brasileiro Lá no campeonato mundial Nossa Esse show de bola É isso Pô Vai ser muito legal Não é certo Não é certo Entendeu Ele tá tentando ver Se consegue Não é nada certo ainda Mas cara Ia ser muito legal Ou seja Você pode ter O sonho Vamos botar assim De viver De jogar videogame Né Tá ali Viver no competitivo Pode ir Ir pra Paris Olha aí Cara Tô eu me complicando Cara É Mas não dá pra fazer As coisas que eu queria É O problema É que eu me compliquei Porque eu Fui nessa De querer Dar um pontinho Só de dano Mas Mas não foi o suficiente Gente E eu tô gostando Aqui É É que eu quis montar Um deck Ariana Justamente pra mostrar Um pouco Esse lado Da Ariana Né Que O lado do necrópole Na verdade Que tem essa característica De poder Tá infectando O seu adversário Poder tá roubando Criatura Então agora Vou Vou ter que dar uma limpada Nessa mesa aí Cara Que que é isso Velho Se bem que não deu Pra eu limpar Como eu queria Caraca Porque essa sua criatura Essa sua criatura O esmagador Ele tem resistência A magia Eu esqueci disso Então vou ter que botar Essa unidade aqui Na frente dele Nossa Nossa Tem 4 de ataque 3 de retaliação 8 de vida E ainda tem drenagem De vida Quer dizer Se você ataca Causa dano nele Eu te ataco E eu recupero 3 pontos de vida Caraca Que bicho forte Pois é O deck ariana Vamos botar assim Pra um nível Mais competitivo Vamos botar assim Ele não é Tanto utilizado Né Mas O que é o mais Utilizado É o O herói chamado Adar Malik Ele é o bem mais Utilizado Pra Nível competitivo E é isso aí Que você tem que fazer Por exemplo O melhor herói Pra sua facção Seria o herói Keltor Porque É aquilo Que a gente falou Da sinergia Né Você tá com 5 contadores De fúria Nesse seu esmagador O Keltor Ele tem uma habilidade Que você Utiliza Esses pontos De fúria Pra causar dano Em alguma criatura Do adversário E você não perde Esses seus contadores Entendeu Então você Iria poder Toda hora Ficar causando 5 pontos De dano Em alguma criatura Minha E não matava Não perdi Esse contador Seu É Tem um feitiço No meu deck Que Ele por um turno Te mantém Os contadores De fúria Ou sede de sangue Isso Então é um feitiço Interessante Quando você acumulou Muita fúria E tem duas criaturas Com fúria Você usa o feitiço Você manda ver na fúria E não vai perder Os contadores Então eu achei Bem legal Essa habilidade É bem legal mesmo Tem muita coisa Cara Se você for pesquisar Mais O Duel of Champions Dá pra você Se aprofundar Muito no jogo Você vai ver que Por exemplo A facção Refúgio Ela tem como característica Regeneração de vida Magias de cura E ela tem como habilidade Guarda Que você causa Mais proteção Então é uma Vamos botar assim É uma facção Bem mais defensiva Tem a facção Santuário Que a facção Santuário Olha aí Putz Me ganhou Cara Olha aí Cara Não Mas isso aí A gente tem que falar Que já foi combinado Antes do vídeo Óbvio 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 Pra O dono do canal Não fazer feio Entendeu Então tem que dizer Que foi combinado Com certeza Entendeu Isso foi Friamente calculado Não mas Meu Eu achei muito legal Esse jogo Agora O que essa partida Mostrou Tipo Obviamente Você preparou um deck Você pegou leve Contra mim Mas quem é iniciante Tem como jogar Esse jogo Se divertir E mandar bem Uma coisa que eu queria Que você explicasse Pro pessoal O sistema de De partida Ele é ranqueado Então Como é que funciona Eu tenho o sistema de elo Isso Você tem o sistema de elo Que cada vez que você Ganha ou perde Isso aí vai Vai variando Aumentando Ou diminuindo E Ele trava Em alguns pontos Por exemplo Quando você chega Passa dos 500 De elo Ele trava Quando você Passa dos 1000 Ele também Dá uma Dá uma travada E Justamente Pra você poder Pegar Adversários Vamos botar assim Do seu mesmo nível Sendo que A Ubisoft Ela vai dar uma melhorada Nesse sistema de elo Porque Muita gente Estava reclamando Que tinha muito jogador Que é de nível Muito alto Que Ficava Vamos botar assim Reduzindo o elo De propósito Pra poder Jogar contra outros Mais fracos Mas isso eles vão dar Uma boa melhorada Que é justamente Pra não acontecer isso Pra você poder Realmente pegar Só aquela galera Que é do seu nível Entendeu E Por exemplo No momento Nós estamos Deixa eu ver Com Se eu não me engano Seis facções Em jogo E tá programado Já Pra Eu assisti a uma live stream Dos desenvolvedores E tudo Eles não deram Uma data certa Mas eles falaram Que de repente Pra Final de março De repente Vem uma outra expansão E quem sabe Até uma outra facção Porque esse jogo Ele pega toda A Como é que se diz Toda a mitologia Vamos botar assim De Duel of Champions Então A galera que De repente Já jogou aí Você lembra O saudoso Heroes of the Mighty Magic Que ainda tem Então ele pega Toda essa mitologia Do Heroes of the Mighty Magic E coloca Como cartas Então tem muita facção Ainda nova Pra entrar Tem muita coisa boa Ainda por vir Entendeu Muita coisa E agora por exemplo Eu peguei uma A galera que conhece O jogo Deve estar me xingando Agora Porque eu peguei Ishuma Esse herói É o considerado O herói mais forte Dessa 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 Como é que se Posso dizer Dessa facção Porque Ishuma normalmente É um deck rush Ou seja É um deck Que você quer causar Pontos de dano O mais rápido possível E logo Mas eu botei Justamente pra mostrar Essas habilidades Do herói Como é legal Você ter essas Diferentes estratégias E Por exemplo Teve muita gente Também que eu vi No comentário Do seu vídeo Falando Ah mas Eu achei que o jogo É meio lento Galera Se vocês assistirem As lives Os links Que até o Edu Já colocou Até no vídeo Passado dele Das finais Vocês vão ver Que a galera Joga num ritmo Frenético Entendeu Então Por que? Porque Quando você já conhece As cartas Do jogo Você não precisa Nem ficar Parar Pra ler O que que faz De efeito Então o jogo Fica muito mais acelerado E fica bem legal Mesmo Não Eu achei Sensacional Tipo Eu vi algumas partidas Suas Inclusive Eu fiquei impressionado Com a velocidade Cara Impressionado Eu faço Tipo um comentário Ao vivo De alguns torneios Suíços Que eu disputo E é legal também Pra galera Porque esse jogo Ele tem o que eles chamam Tem o torneio Bolada E tem o torneio Suíço O torneio suíço Se você for campeão Ou ficar em segundo lugar Você ganha Booster pack Do jogo Então é até uma forma De incentivar a galera A ficar jogando Esses torneios Muito legal Esses torneios Esses torneios suíços Agora você colocou Uma unidade Que é meio complicadinha Também pra mim O esmagador Dos crânios negros Justamente por ter Defesa contra feitiço Exato Eu fiquei feliz Quando essa carta veio Exato Por exemplo Essa unidade Que eu estou usando O espião de Sayama Ela é boa Porque Cada vez que eu ataco Eu compro uma carta Então acelera o meu jogo Então é boa por isso Reparou em nada não? Por que eu não estou conseguindo Te atacar? Você fez algum feitiço Eu vi que tinha Alguma coisa estranha Seguinte Eu estou com uma unidade Épica única Que é aquela unidade ali A raia Toda vez que ela entra em jogo Eu posso escolher Uma unidade sua Pra imobilizar Então essa unidade Não pode mexer Entendeu? Nesse turno Você não pode atacar com ela É, nesse turno E cada vez que eu atacar Com ela Eu escolho alguma unidade sua Pra não atacar Entendeu? Então eu imobilizei ele Que pesadelo Então eu fiz isso Justamente pra imobilizar ele Pra deixar ele quietinho Pra Não fazer nenhum estrago maior Entendi Mas é porque eu quero também Tentar mostrar Aquilo que eu falei Da Como é que se diz Da habilidade Porque a Ixuma Ela tem uma habilidade Que ela causa Dois pontos de dano Em alguma criatura Que esteja imobilizada Então eu vou até Fazer um teste aqui Vou atacar Esse teu aqui Vou imobilizar De novo O teu esmagador E vou usar A habilidade da Ixuma Se bem que agora Não dá pra usar nele Dá pra usar nesse outro Seu aqui Esse que tá ancorado Esse teu Teu verme aqui Esse teu Como é que se diz? Besta espienta Isso E agora deixa eu Matar mais um pouco aqui Mais magias É, tá complicado Essa carta Ah, outra coisa interessante De falar Porque eu falei Que é uma carta épica única E toda carta Tem a sua raridade Cartas que tem um nome Lá em cima Escrito em branco São cartas comuns Essa sua carta O esmagador Dos crânios negros É uma carta Incomum Por isso que o nome dela Tá em verde Tá E você Caramba Se já era chato Tu botou Ainda mais dois de vida nele Ah sim, né É uma criatura boa Vamos valorizar o bicho Então Mas Então tem Tem as cartas de cor azul Que são cartas raras E tem as cartas de cor laranja Que são cartas épicas Então Essa aí É a raridade Que é feita no jogo Da hora Bem bacana Agora Tem uma outra habilidade Que agora não dá pra usar aqui Bem característica Dessa Dessa minha facção Que Se chama Melhor manobra Que eu posso ficar Remanejando Criaturas suas Então Deixa eu Fazer uma experiência aqui Se bem que ainda não dá Pra eu utilizar Bom Vamos ver Eu vou Eu vou botar uma criatura Só pra realmente mostrar Como é que é Então O que que eu faço Eu posso remanejar Alguma criatura sua Pra De repente Usar alguma magia Que eu queira pegar em área Entendeu Então ela tem Essa Essa coisa forte Caramba É forte mesmo É É forte por quê? Porque eu posso Remanejar suas criaturas Pra eu poder Atacar o seu herói Ou então Pra Botar As suas criaturas Numa posição ideal Pra usar alguma magia E matar As suas criaturas Agora Eu não Não imobilizei Mais o seu Seu esmagador Lá não Eu imobilizei Outra criatura sua Aquela de Ataque 4 É justamente Pra não atacar Teu herói Pois é Por quê? Porque eu prefiro Que você Eu prefiro Que você mate A minha criatura Aquela de 3 de vida Do que você Cause 4 pontos de dano Em mim Entendeu? Então Eu meio que Deixei aberto Pra isso Ou você Você mata Aquela minha criatura Mas pelo menos Não causa 4 pontos De ataque Em mim Tá na minha vez Eu tô achando Que tava na sua vez Não tem problema Tô vendo aqui O que fazer Você tá apelando Muito com aquilo ali Pior que eu já tava Esperando por isso Não tava gostando Não Com certeza Cara E pior que Cara Tô 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 fazendo feio Aqui mesmo Nada Você tá me ensinando Tô tirando Toda a tua concentração Pra você ensinar É sacanagem também Né? Bom Vamos ver Cara E você deu mole Né? Você podia ter Ah não Eu bloqueei Você tinha bloqueado Não conseguia atacar É Eu ia falar que você deu mole Podia ter atacado ali Não Mas realmente Eu tinha bloqueado Sua Sua unidade Eu até pensei Talvez com a morte Da tua criatura Eu consiga Mas não Já tava Caraca Não Não consegue Agora É Vou botar esse daí Pra não sofrer tanto Agora deixa eu Essa é uma Ela Tira magia Como se fosse uma Dispel médica Existe a magia Chamada Dissipar magia Mas ela serve Também pra tirar Ela tira tudo que tá em jogo Vamos botar assim Entendi Então agora Comprar mais uma carta Não tem muito o que fazer E tomar 5 de dano Ou até mais Se você matar Essa minha criatura Eu não entendi Por que Ah tá Se eu destruir a criatura Eu ia atacar com 4 Não beleza Isso Se você atacar com ela Causa até um estrago maior Eu também tô jogando Como você falou De uma forma Que não é muito adequada Pro Exuma Eu tô querendo Fazer um pouco de controle Tudo Mas não Eu tinha que tá Arruchando você Causando o máximo De dano em você Mas eu não quero até Pra gente poder conversar mais Aqui E falar mais sobre o jogo Entendeu Pra partida não Não E se o pessoal gostar Da presença aqui Você vai tá convidado A aparecer mais vezes Obviamente Opa Com certeza Pra mim É como eu digo É como eu falei Cara É muito É muito Engraçado Uma sensação Curiosa A bomba tá assim Há algum tempo atrás Eu via seus vídeos de COD Me divertia Vendo você fazendo Seus vídeos de COD E hoje eu tô aqui Conversando com você Entendeu Então Cara É uma sensação muito Muito estranha Sabe Você tá conversando Com o cara que você via Lá se divertindo Fazendo os vídeos de COD É bem legal Não Pra mim é uma satisfação Porque Só pro pessoal saber Eu cheguei até você Porque você Manja do jogo Tem um canal A respeito Inclusive E comentou no meu vídeo Tipo Eu li o comentário Entra em contato Foi super legal Fiquei bem feliz Exato Agora eu vou Eu vou dar uma manobrada Aqui Justamente pra você Não ficar causando Muito ponto De dano em mim E O que que eu posso Fazer mais Bom Eu vou usar Como eu falei A habilidade Essa criatura Que eu coloquei lá atrás A shooter Donzela de neve Ela tem a habilidade Hipnotizar Que é aquilo que eu falei Faz uma certa sinergia Com a habilidade Do herói Porque agora eu vou usar A habilidade do herói Pra causar dois pontos De dano Nesse teu Olifante Tá Bom Vamos E Tá E essa tua criatura Aqui tem uma habilidade Interessante Também Que ele ganha Um de ataque Dois de retaliação Quando eu tenho Um número igual Ou maior de cartas Que você É isso né Exato Agora como você Matou aquela minha criatura Aí ele ganhou Mais ataque E mais retaliação Justamente porque Agora tá 3x3 em criaturas Né Tá É isso aí Tem que Tem que Ruxar mesmo Tem que Partir pra cima Pra fazer Causar o máximo De dano possível Mesmo Tá complicado É Você tá Fugindo Com aquela Sua criatura Ali Mas Só porque Eu quero te causar Um pouquinho De dano Essa daí Você usou Pra comprar Carta Essa Sorte Que você Usou Ela também É muito Utilizada Em decks OTK OTK É a sigla De One Turn Kill É um deck Que a galera Faz Que fica Enrolando Você Enrolando De repente Bota uma Criatura Enche de magia Aumentando o ataque Te dá um ataque E vence o jogo Nossa Imagina É aquilo Que frustrante Pois é É um deck Meio que 880 Ele não tá Muito popular Hoje em dia Não Porque Ele já foi Mais popular Porque antigamente Ele era Muito forte Esse tipo de deck Hoje em dia Ele tá mais Pra ser divertido Mesmo Mais pra Mas não tá Tão Competitivo Agora Acabou naquilo Que você até Perguntou pra mim Lá no início De feitiço Contínuo E é o que eu tô Usando Essa luz Do amanhã O que ela vai fazer Cada vez que o turno Virar pra mim Alguma criatura Minha que tá No cemitério Vem pra minha mão Nossa Então eu vou Garantir Então eu vou garantir Que isso Eu sempre tenho Alguma Alguma unidade Alguma criatura Na minha mão Pra colocar em jogo Entendeu Mas que pesadelo Isso aí Tanto que Se você clicar lá Pra ver Você vai ver Que ela é Laranja E embaixo Um pouco acima Da descrição Tá escrito assim Feitiço único Contínuo Exato Ou seja Eu só posso ter Uma carta dessa No meu deck Tá Então se você Tivesse alguma Coisa pra tirá-la De jogo Eu perderia E acabou Entendeu Então tem que Saber a hora De usar Né Ah Ah meu Lá vai você de novo Com seu relâmpago Aí Ah é Porque aquela criatura Com o Remanejando Onde as minhas estão É complicada Né Aham É Mas esse que é o legal Dessa facção Então é você poder Ruxar E eu aqui Fazendo feio Né Eu confesso Que eu tô dando sorte Porque meu Eu gostei Da complexidade Desse jogo De várias linhas De raciocínio Que você pode usar E de repente Meu Você descobre um Truque Entre aspas E você Exato Apela com aquilo Até que descubram A forma de combater Aquilo né Exato Mas é É isso que é o legal Mesmo do jogo Entendeu Você poder ter Essas diversas Possibilidades Isso que é o bacana Agora deixa eu Ver o que eu vou fazer Eu tô com medo De você usar Mais uma Mais um feitiço Aí Pra me detonar Se bem que você só tá Com uma carta na mão E o que eu acho legal É isso Vamos supor Você tá com uma carta na mão Você Vai tá no seu próximo turno Com Deixa eu ver Doze pontos de recurso Você pode usar aquela Carta evento Ali embaixo A celebração Celebrações Pra poder comprar Carta pra você Mas aí é aquilo Aí vem carta pra mim também Você pode agora Comprar uma carta E vai ficar com três na mão Usa celebrações Pra ver se você consegue Ter mais opções Aí é Essa aí que eu tava com medo De você usar Por isso que eu botei Duas criaturas Ali em fileira Justamente pra você Não matar aquela minha criatura Aquele meu assassino Das sombras Que só tem dois de vida É Eu aqui me complicando Eu tô gostando Não, e o pior é que a galera Que conhece mesmo O Dwarf Champions Vão começar A me sacanear Pô, perdeu pro cara Que tá começando o jogo agora Meu, eu fiquei vendo Teus vídeos pra aprender Tá ligado Então Já invalida O argumento Ah, mas eu também Não ligo, cara Eu tô Eu acho O bacana Eu acho justamente Tá aqui Falando do jogo Tá ensinando Entendeu Tá dando as diversas Possibilidades que o jogo oferece Isso que eu Acho legal, cara É muito show de bola Então vamos Embarrar mais um aqui Se bem que eu Eu coloquei De uma maneira meio errada Essa minha criatura Na frente do seu Por quê? Essa Mizukami Ela tem escudo contra magia Ou seja Se você usar aquele relâmpago Que você tava toda hora Usando em mim Ele não vai causar Nenhum ponto de dano Mas esse escudo de magia Também serve Pra criaturas mágicas Então o melhor Teria Eu colocar lá em cima Onde tem aquela fileira ali De duas criaturas Entendeu? Porque Por mais que você Atacasse ela Ela não levaria Dano nenhum Entendi Então eu coloquei De uma maneira Meio errada Essa Mizukami Mas fazer o que? Paciência Agora E agora Já tô a perigo Já Já pra levar Mais 3 de dano Qualquer bobeira Já Acaba o jogo É Eu não sei direito O que fazer Agora Pra ser bem sincero É Você Deixa eu ver Pelo que você Tá colocando É Até que não tá É aquilo Você tá com 20 de vida Então o que você tem que fazer Agora Realmente você não tem que Se preocupar muito Em ficar Defendendo Mesmo não Você tem que Explorar os espaços Vazios E Me colocar Sub pressão Entendeu? Porque eu que tô atrás Eu que tenho que ficar Te defendendo agora É Essa daí Ataca mesmo E agora Eu não tenho mais o que fazer É Agora zerou Tuas cartas Mas Vamos ver O que que vai O que que vai vir Pra você No próximo turno O ideal Pra mim Eu tô vendo os eventos Aqui Esse Semana Dos mercenários Se você usa Ele vai revelar O topo Da sua carta Ali que tá no seu deck Se for uma unidade Todas as suas criaturas Ganham mais ataque Né Agora se for Feitiço Eu é que ganho Mais ataque E retaliação É Aí é complicado É Bom olha Veio uma Veio uma Spell Pra me salvar Aqui Viu Ai 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 Essa Essa Ela justamente Causa Três pontos de dano Em formato de cruz Então como existia Meio que um L Ali Entre suas criaturas Aí eu peguei Justamente no L E aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou Descer essa criatura Pra ficar causando Dois pontos de dano E E É É Que que eu vou fazer Agora Vamos ver se eu vou matar Aqui Eita Não mata Não mata ainda Vamos botar Aqui na frente Porque eu não quero Que você mate Aquela minha criatura Lá atrás E vou botar Uma outra criatura Única Que Olha só O que que vai acontecer Essa criatura É o seguinte Nenhuma criatura Pode ser posicionada Na mesma fileira Caraca Exato Você não consegue Colocar nenhuma criatura Na fileira Logo de cara Por isso Que ela é Épica Única Só pode ter Uma Porque imagina Se você tivesse Quatro delas No seu deck Botava uma Em cada fileira E o cara Não poderia Colocar mais criatura Nenhuma em jogo Então Ia ficar bem complicado E É como você falou A galera que Tá assistindo Aí o seu vídeo Se quiser dar uma passada Lá no meu canal Porque eu Comento Eu falo sobre Assim Sobre táticas De como você deve Usar tal herói Com qual tática Justamente Pra dar essa ajuda Pra galera Que tá começando Entendeu Agora finalmente Eu vou Nossa Finalmente Eu vou começar A atacar você Eu tô vendo Isso aqui Indo pro espaço Pra mim Porque agora Você vê que eu tô Com um certo Domínio De tô com Cinco criaturas Em jogo E você duas E sendo que Só uma Só que ataca Mas é aquilo O seu herói É um Como eu falei É um herói Inicial de jogo É uma criatura Básica Então Você não tem Nenhuma habilidade As criaturas Os heróis Mais utilizados Pra Pra sua facção É o Kelthor E os Zardok Que são os dois Melhores Que você pode Usar mesmo Pra sua Facção É Edu Agora Eu tô complicado Aqui Você ganhou A primeira Eu não posso Fazer feio Frente a galera Porque se não Pô O cara que participa De duelo O cara que faz Montão de comentário Ai Vamos encher Mais um pouco Aqui E Ó Eu vou usar Uma carta evento Que é aquela Ascensão do Nethermancer Que eu posso escolher No seu cemitério Ou no meu Pra banir Alguma carta Sua de jogo E por que Que é bom Às vezes Você fazer isso Se você tem Essa carta evento Porque tem decks Que fazem Com que você Retorne Criaturas Ou qualquer outro Algum outro tipo De carta Pro seu deck Então você Banindo do jogo Da partida Você vai fazer Com que essa Carta não volte Mais pro deck Do cara Entendeu Se ele tiver Um deck assim Que fica retornando Eu acho que Eu vou te surpreender Agora Vamos ver É Putz Caraca Tá aí Tá certo Meu Eu queria agradecer A tua participação Aqui Acho que a gente Ficou bastante tempo Em vídeo já Achei que ficou Bem legal Deu pra Eu aprendi muito Muito E espero que as pessoas Tenham aprendido também Mas foi bacana Acho que Deu pra ensinar Legal A galera aí Que curte Card Game Vê lá Procura saber Lá no jogo Qualquer coisa Também tem O meu canal Que eu tô sempre Ensinando aí A galera Como monta deck Com qual facção Eu também narro Partidas de torneio Suíço Em que eu tô sempre Ali narrando Falando sobre jogos E é isso aí Tem o grupo também No Facebook Vai vir Atualização Pra final do mês que vem Deve estar vindo Expansão nova Aí pro jogo Trazendo novas cartas E é isso aí E só tenho a agradecer A você Edu Pela oportunidade Que você tá me dando aqui Imagina cara É um prazer Recebê-lo aqui E obrigado Pelas dicas todas É muito legal Poder ter contato Com alguém que manja Tanto do jogo E passou tantas dicas Obrigado por você Ter pego bem leve Comigo aí Ter ensinado Eu que fui sacana Também né De apelar Mas assim Mas tá certo cara É isso mesmo Foi muito legal E espero que o pessoal Que acompanhou o vídeo Tenha gostado do vídeo Se você tá aqui ainda Cara Deixa um gostei Deixa um favorito Assim se ajuda Bastante a gente Com a divulgação E avaliação Desse vídeo aqui Também Confira na descrição Vai ter muita informação E fala Desculpa Eu te interrompi Só falando Só no final Eu vou fazer uma promoção Lá no meu canal Que se você for lá Eu vou colocar Se você for no meu último vídeo Que eu postar no meu canal E colocar assim Hashtag Sorteio VVJ Que o nome do meu canal É Vim Vi Joguei Como abreviação Fica VVJ Bota Hashtag Sorteio VVJ Eu vou estar sorteando Pra todo mundo Que colocar Uma caixa No jogo E essa caixa Vem com 10 booster packs Aqui pra vocês Poderem ter No jogo Ajuda bem Isso Ajuda bem Então o pessoal Confere lá Mas enfim Eu queria Bom Já te agradeci Queria agradecer Os que acompanharam o vídeo E galera A gente vai ficando por aqui Então Muito obrigado A todos que acompanharam o vídeo Espero que vocês tenham aprendido bastante Enfim galera É isso aí Valeu Falou